E tem clássico no fim de semana pelo Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Engenhão. O rubro negro tratou de eliminar o Fortaleza logo no jogo de ida da Copa do Brasil e teve a semana livre para se preparar para a partida de domingo. David pode ter nova chance e o atacante reconhece que a cobrança da torcida pesa e muito em campo. O jogador também sente, né? Sente aquela desconfiança, né? E às vezes uma bola que você pega, que você tem que ir para cima do adversário, você fica, pô, se eu perder, você vai vaiar. Então fica dando aquela estabilidade. Mas a gente sabe que jogar em grande clube sempre vai ser assim. E eu tenho que esquecer e tentar fazer grande jogo.